Durante a campanha eleitoral, algumas regras devem ser obedecidas, como a utilização de alto-falantes ou amplificadores de som, que poderão funcionar de 8 às 10 horas da noite nas sedes dos partidos. Os comícios também estão autorizados de 8 horas da manhã à meia-noite. Nesse caso, a contratação de artistas e a distribuição de brindes são proibidos. Também fica proibida a divulgação das candidaturas em painéis espalhados pelas cidades, os outdoors. A propaganda, por meio de cartazes, tem tamanho máximo de 4 metros quadrados. Se a regra não for cumprida, caberá multa que varia de 5 a 15 mil reais e determinação para retirada imediata dos cartazes. A propaganda eleitoral na internet também está liberada no site próprio do candidato. É proibida a veiculação paga ou divulgada de forma gratuita em páginas de empresas privadas sem fins lucrativos. A fiscalização do cumprimento das regras será feita pelos tribunais regionais eleitorais e pelo Ministério Público Eleitoral.